Vem que a gente te espera A vida é tão bela O amor se revela Ainda assim Muitos não podem ver Seu verdadeiro apego Basta não ter medo Deus é o segredo Ainda assim Muitos não podem ver Por isso eu canto pra você Seja simples como a mais linda canção Seja viva, mas pura de coração Encontre a liberdade Chore quando precisar Eu estarei com você O meu pensamento estará em você Minhas orações irão lhe proteger Chegou a hora da vida viver Eu estarei com você O meu coração estará em você Minhas orações são pra te proteger Quero que saiba que eu amo você Seja simples como a mais linda canção Seja viva, mas pura de coração Seja viva, mas pura de coração O meu coração estará em você Minhas orações irão lhe proteger Chegou a hora da vida viver Eu estarei com você O meu coração estará em você Minhas orações irão lhe proteger Minhas orações são pra te proteger Quero que saiba que eu amo você Eu estarei com você O meu pensamento estará em você Minhas orações são pra te proteger Chegou a hora da vida viver Chegou a hora da vida viver Eu estarei com você O meu coração estará em você Minhas orações são pra te proteger Quero que saiba que eu amo você Eu amei Quando te encontrei Algo mudou em mim, eu sei Não dá pra explicar Esse meu jeito de amar Você é tudo que eu sonhei Tudo que um dia eu imaginei Na poesia da canção Quero tocar o teu coração Quero te abraçar Quero te amar Sem correr o risco de você Não me aceitar O perfume desse amor Está parando no ar Esse amor é como o vento a me tocar Quando olho nos teus olhos Vejo a luz do teu olhar Esse brilho a me guiar Você é mais do que eu queria É tudo que eu sonhei um dia Eu não me canso de dizer Que esses versos que eu componho São todos feitos pra você Você é tudo que eu sonhei Você é tudo que eu sonhei Eu não me aceito Na poesia da canção Quero tocar o teu coração Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te amar O perfume desse amor O perfume desse amor Está parando no ar Esse amor é como o vento a me tocar Quando olho nos te amar Quando olho nos teus olhos Vejo a luz do teu olhar Esse brilho a me guiar Você é mais do que eu queria É tudo que eu sonhei um dia Eu não me canso de dizer Que esses versos que eu componho São todos feitos pra você Só pra você Só pra você Vou te amar Vou te esperar Enquanto eu viver Ao teu lado estarei Vou te amar Vou te esperar Enquanto eu viver Ao teu lado estarei Vou te amar Eu sei que vou te amar Enquanto eu viver Enquanto eu viver Ao teu lado estarei Vou te amar Vou te esperar Vou te esperar Enquanto eu viver Outro lado estarei Outro lado estarei Vou te amar 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 Vou te amar